Superlotação, desconforto, muito tempo de espera. Estas são apenas algumas das reclamações dos usuários do transporte público da capital maranhense. Realmente não é muito bom não. É o Zôndigo do Angelim que demora demais. Eu acharia que deveria ter mais transporte, né? Está muito desorganizado. Na verdade, as dificuldades começam ainda nas paradas. A maioria está assim, inadequada. Não garante qualquer proteção, seja da chuva ou do sol. Em alguns lugares, chega a nem existir. E os problemas não param. A precariedade nos ônibus também geram muitas queixas e não é para menos. Para se ter uma ideia, São Luís tem uma das frotas mais antigas do país. Pelo menos 60% dos coletivos já passaram da vida útil. Aí entra o desrespeito ao idoso, à criança, ao deficiente físico, enfim, ao passe livre em geral. Cerca de 750 mil pessoas usam o transporte público diariamente. Até existe uma associação que representa estes usuários. E segundo o presidente da entidade, várias reivindicações foram feitas à prefeitura. Para início de conversa, nós estamos preocupados com o transporte das crianças. A forma de acesso das crianças. Para passar na catraca, tem que passar por baixo da catraca. Nós chegamos no período de inverno, as pessoas vão passar com peças de lama, de fezes, e a criança vai ter que rastejar ali por baixo da catraca. É uma redundância, mas eu tenho que falar. Eles vão ter que rastejar. Esse é o termo mesmo, não tem outro. Eles vão ter que rastejar por baixo da catraca. Isso é um constrangimento, né? É maus-trato para as nossas crianças. E nós estamos lutando. Amanhã vai ter uma reunião no Ministério Público. E nós esperamos resolver este problema. Devido a uma ação do Ministério Público feita contra a prefeitura, algumas medidas foram tomadas. A Secretaria de Trânsito e Transporte te assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a solucionar os problemas do setor. Uma audiência pública foi realizada e será feita licitação para selecionar empresas que possam administrar o sistema.